Jogo das frases, Andy e Alan de pé. Pro jogo das frases que funciona assim, senhoras e senhores, vocês escreveram sugestões de frases lá fora, colocaram aqui na caixinha azul. Esses improvisadores vão tirar duas cada um. Pode pegar duas, sorteando. Obviamente, eles não sabem que frase é essa. Eles colocam as frases no bolso e no meio da improvisação. Quando eles quiserem, eles tiram a frase do bolso, eles leem. E eles têm que fazer essa frase ter sentido na história, o que quer que seja, que esteja escrito. Vocês que escreveram. E digam pra mim, um grupo de WhatsApp de vocês... Chá filosófico! Como? Chá filosófico é o jogo das frases. Valendo! Desculpa o atraso, Antônio. Onde estão os outros? Eles foram embora, não aguentaram esperar. Vocês já deliberaram sobre as coisas? Já falaram sobre as questões univers... Já está tudo resolvido. Eu tive... Não, eu... O universo já está resolvido. Tudo? Nas todas as questões? Você chegou atrasado, infelizmente. Não, me fale. O que decidiram? Por que estamos aqui? Só quem estava aqui, assinou a ata, pode conhecer o que é o universo. Mas qual o sentido da vida? Me fale! Aceito um chá? Aceito pelo menos o chá. Eu recebi algumas mensagens, parece que o pessoal não me quer mais no grupo. Me olhe no olho e fale que não é verdade. É verdade. Que tipo de amigos são vocês? Escuta só. Fino, top, sensacional. Eu entrei no grupo por causa disso. As minhas conclusões finas, meu top. Porque sou uma pessoa sensacional. É por isso que você está fora. Porque você se acha demais. Tome seu chá. Pega esse chá e faça o que bem entender. Eu vou achar outro grupo e criarei outras discussões. Falaremos sobre outras coisas do universo. Jamais compreenderás o que é o universo. Sabe por quê? A polícia está colando. O quê? O que eu fiz? Estamos apenas filosofando? Da última vez que fizemos o nosso chá, você saiu revelando para todo mundo. Por isso... Todo mundo, com a mão pra cima... Foi eu que chamei. Com a boca fechada. Não, foi eu que chamei. Você também estava filosofando, não estava? Não. Tá proibido filosofar, meu amigo. Polícia dos filósofos. Foi eu que chamei vocês? Eu sei, mas tivemos informações de que vocês resolveram as questões do universo. Isso é muito ruim... Eu nem estava na deliberação. Eu cheguei atrasado. Foi ele. Isso é muito ruim pra filosofia. Nenhuma questão filosófica deve ser respondida. Esse é o ponto da filosofia. Será? Será que nenhuma questão deve ser resolvida? Boa. E se resolvermos uma ou outra? Rápido, ele está usando filosofia. Abaixe a sua filosofia, rapaz. Abaixe agora a filosofia. Para onde eu abaixo, para onde eu acimo. Isso não é uma questão filosófica. Ele está achando que o policial é tudo idiota. Não, não é assim que funciona. Calma, Araújo. Quem foi que resolveu as questões do universo? Essa pessoa será condenada na prisão da filosofia. Senhor policial. Eu irei assumir pelo grupo, mas vocês não merecem. Eu ouvi o que você falou. Foi você, então. Você está preso. Araújo. Eu irei te visitar na prisão, seu otário. Araújo. Olá. Nossa, você está péssimo, amigo. Araújo. Quem são esses outros? Esse aqui é o pensador, eu sou o Olavo. Tudo bem? Como é que você está? Tire-me daqui. Tire-me daqui, por favor. Ninguém estava aguentando ele na prisão dos astrólogos, mandaram pra cá. Araújo. Eu já estou acreditando que a terra é plana, Araújo. Tire-me daqui, por favor. Acreditando? Eu te falei que isso é verdade, cara. Eu paguei a sua fiança. Como? Alguém que é filósofo tem dinheiro pra pagar fiança? Sem o chá filosófico, eu virei Uber. Ah. Eu virei Uber, paguei sua fiança, só estou esperando o guarda vir, mas escute. Ele jamais virá. Hoje sonhei que uma pomba bicava a minha cabeça. É uma metáfora? É uma metáfora. A pomba está querendo arrancar os pensamentos da sua cabeça. Ah, isso mesmo, gostei. É a paz! A paz! A pomba é o símbolo da paz! A paz está dentro da minha cabeça! Sim, é isso! É isso! Ótimo, adorei. Adorei, que bom, valeu. Obrigado. Cuidado, hein, que Uber passa a AIDS. Veja, Araújo, tira-me daqui, pelo amor de Deus! Ah, o senhor guarda, sim. Obrigado, Goblin. Não sabia que você tinha dupla personalidade. Amigo, nós vamos voltar a montar o chá. Vamos. Essa é a sua experiência na prisão. Vamos embora. Vamos embora. Eu não sei se eu deixei a porta aberta da prisão. Oh, e o que é estar preso? O que é estar solto? Você pode estar preso dentro de seus pensamentos. Que coisa linda. E estar livre ao mesmo tempo. Isso, vamos voltar aos olhos tempos. Mas o mais importante, eu queria dormir agora. Tá, tá bom. Pode entender, tá? Essa cena existiu? Não se sabe.